Mas só com o Ricardo, como um bom paulista malandro do Bexiga, não, da Zona Norte, já sabe dos trâmites do Congresso Nacional, daqueles corredores sombrios, né? É, então, é isso, meu amor. Isso é meio sombrio mesmo, cara, você tá acostumado com o Congresso já, né? Irmão, olha, meu professor da faculdade falava, pessoal, como é que ele falava? Forças ocultas tramitam no Congresso Nacional. Sábios. É muito rápido, é rápido a coisa. Sabe as palavras. Olha o que o Douglas falou, chega desse câncer PSDB. É isso. Ricardo, você falou da educação, já deu uma pincelada, quer falar mais alguma coisa? Saúde, você vai fazer essa proposta, achei maravilhosa. Maravilhosa. Unificação. Se entrar um bandido na delegacia agora, ele tem um mandado no Paraná, a gente não tem o dedo dele, porque não é interligado. Aí você tem que esperar até amanhã pra ligar na vara, pra saber se o Marcos é o Marcos. Game 1. Olha, como fala aqui o cara lá... Aquele lá... É. Como chama? É, então é muito complicado. Então, dá pra resolver. Falta vontade política. Não é difícil, né? Não é difícil, amor. Por que tirou a educação moral e cívica das escolas, o SPB? Por quê? O Brasil é um Estado laico. Por que que não se fala de religião? Do Cadomblé, da Igreja Católica, de todo mundo. Todo mundo aqui no Brasil se apega a alguma religião. Por que que você não dá de matéria na escola também? Educação financeira, igual ele falou. Empreendedorismo. O moleque tá na escola. Não é vendo bunda de funkeiro, com todo respeito. Ou do sambista, ou do pavarote. Meu, pô, você é empreendedor. Deixa eu ver. Uma puta matéria legal. Já me deu uma coisa... Um clique na cabeça. Já levou o moleque, tirou das drogas. Tirou da coisa ruim. Do ostracismo, de ficar em casa. Cabeça vazia, oficina do demônio. Tá vermelhando. É, eu fico vermelho. Por quê? Não. E ele tá certo. Eu vivenciei uma experiência, pra colocar cereja no que ele tá falando. Fui fazer uma palestra numa escola pública, e conversando com os alunos, eu comecei batendo pra praquecer, molecada nova, né? Falei, molecada, quem aqui trabalha? Aí, dois levantaram a mão. Eu vivia até uns 80. Os dois levantaram a mão. Jovem aprendiz, ensino médio. Ensino médio. Só ensino médio da escola pública, tá? Aí eu perguntei, quem aqui tem Instagram? Quem aqui mexe no Instagram? Todo mundo levantou a mão, obviamente, né? Aí eu falei, vocês sabiam que vocês tão perdendo dinheiro? Sabia que tem um marceneiro, um pintor, uma pizzaria, uma manicure? E aqui da região, que não sabe fazer um patrocínio geolocalizado do serviço dele no Instagram? Exato. Que vocês manjam pra caramba? Vou comentar mais uma vez. Você tá entendendo? Não, a molecada ficou assim, ó. É. Como quem diz? Pronto. E eu falei, olha, você cobra 50 reais numa manicure, uma nail design, uma mulher que cuida de cílio e tal, pra patrocinar aqui na região. Ou 10 reais cada post, faz 2 por semana. Acabou. Você tá entendendo? Ela pode pagar esses 10 de conta, ela não sabe fazer isso. Ela não sabe fazer. Mas o moleque sabe. Então tá faltando a mente de empreender. Mas entendo. Porque eles dominam essas ferramentas todas aí, TikTok, Instagram, não sei o quê, pô. Duto, cê é louco, a gente já dá na mão na filha. Olha, não tô entendendo. Pois é, tá bom, tá bom, tá bom, Duto. Senão, eita pô, que negócio tá... Mas cê não vai dirigir. Quem vai dirigir é aquele rapaz. Não, não vou. Quem vai dirigir é aquele senhor ali que tá largado no sofá. O doutor tá largado no sofá. Tá assistindo o que aí, meu amigo? Vocês, obrigado. Pela sua audiência, meu amigo. Polícias interligadas, uma viatura passa pela outra e nem imagina o que pode ser. Se for um roubo gigante, um outro estará na linha de tiro e nem sabe. É isso aí. Aqui, Júlia, estamos com você, Ricardo Routes. Olha aí. A terra da uva. Muito obrigado, muito obrigado. Belíssima terra. Que de boa de saúde, educação, vem. Fala um pouco de segurança. Vamos falar um pouquinho, primeiro. Ou de insegurança pública. Insegurança pública. Você já deu uma pincelada aí na... Você já falou metade. Segurança pública, talvez a gente tenha que virar o microfone pra lá e ouvir. Que o papel do parlamentar também é representar. Então é ouvir. Mas vamos lá. Nosso código penal. Precisa falar? Da década de 40. Crimes cibernéticos. No modelo nazista. Não temos tipificação de crimes cibernéticos. Você falou aqui de alguém que roubou 100 mil reais. Provavelmente você já passou por algum tipo de fraude digital. Ou conhece alguém que já passou por alguma fraude digital. Eu conheço alguns que já passaram por isso. Por essa realidade. Roubo de identidade, de Instagram. Eu conheço uma médica. Vou contar o milagre, não vou contar o santo. Que a pessoa conseguiu fazer tudo que você imaginar. Vendeu no Instagram. Tinha um CPF da pessoa. Foi lá abrir uma conta no banco digital. Vendeu o iPhone. Que não existia. Tudo fake. Pros clientes dela. Acabou com a vida da pessoa. Tudo digital. Não tem uma tipificação disso. Então precisamos tipificar. Acabar com essa palhaçada de jovem. Dizer que é menor de idade aqui. E cometendo crimes hediondos pela sociedade afora. Eu sou favorável baixar. E é um projeto que eu sei que é polêmico. Mas nós vamos brigar. Tem já alguma coisa tramitando no Congresso. No meu ponto de vista. Baixar a maioridade penal especificamente para crimes hediondos. Ou reincidentes de crime grave. Eu sei que tem vários contraditórios. Então primeira coisa. Depois você me fala. Por que do contraditório? Não, vamos lá. Por que? Eu sei que tem um monte de contraditório. Gozar no ventralheiro para fazer filho pode. Roubar pode. Tem que punir. Votar pode. Dirigir sem caráter. E não pode ser punido. Não, o que eu acho é o seguinte. Se a gente não apertar as leis em Brasília. Não adianta. A polícia faz o trabalho dela. O vagabundo sai pela porta da frente. Sai pela porta da frente. Não, e a gente vê isso todo dia. Não é você que está me falando. Ou outro amigo. Não. A gente vê isso todos os dias. A pessoa é presa e sai pela porta da frente. Ricardo, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem visita íntima. Surreal. Você concebe o filho dentro da cadeia. O Brasil é um dos poucos países que você leva o chamado jumbo. O trabalhador, ele sai de manhã para trabalhar. A marmita dele azeda ao meio dia. E ele não tem esse direito como trabalhador ganhando salário mínimo. Amor. E o bandido tem. Você pode dar o exemplo. Você está dentro de uma delegacia onde a comida chega quentinha. Quentinha. Chega. Para os filhos das putas. Desculpa a expressão. É duro. E tem policial ganhando 3 mil reais que não tem dinheiro para comer. É verdade. Não é verdade isso? É verdade. Olha só que despaltério isso. Por exemplo, progressão de pena. O cara chega lá com 10 passagens. Era o meu próximo item. Mas aí, na segurança pública. Fala você. Pessoal, eu não vou ouvir. Eu não sou o Ricardo Rouss. Eu sou o Haroldo Neto. Mas eu vou votar. Eu vou tirar a foto. 1.978. A Cida decorou agora. 1.978. Aqui nada combinado. Aqui, só por coincidência. Só por coincidência. É a minha data de nascimento. Aí pronto. Nasci em 1.978. Assim como muitos. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Que não é coincidência não. Continui. Acabar com esse negócio de cumprir um sexto da pena. E ir embora. E sair pela porta da frente. Gente, eu não sei. Ninguém ganha nada da HBO Max aqui não. Mas eu preciso falar. Eu estava vendo uma série. Agora acho que muitos assistem. Porque deu polêmica aí. Do assassinato da atriz Daniela Pérez. Ainda não assisti. Veja que é uma boa. Um relato. Muitos mais jovens aí não viram. Mas foi um crime que aconteceu em 92. Na mesma época que o Collor estava sendo empichado aí, como dizem. E ofuscou. Uma atriz da Globo. Na semana final da novela da Globo. Que fazia muito sucesso. À época. Foi assassinada por um colega de trabalho. E a mãe dela era escritora da novela. E o nome de padre. Exatamente. Glória Pérez. Nessa época, crime contra a vida não era considerado crimes hediondos. Não era considerado. Essa mãe, apesar da dor de ter perdido uma filha, na situação, na circunstância brutal que foi. O cara matou a colega de trabalho, a tesourada, a apunhalada ali. Foi um processo muito, muito complicado. A mãe teve que sair. Na época não tinha internet, tá, gente? Então ela teve que sair colhendo assinatura com outras mães. Brasil inteiro. Pra ir pro Congresso Nacional pra transformar crimes contra a vida em crimes hediondos. Olha a loucura que foi isso aí. Então eu tô mostrando isso pra vocês verem como essa luta é árdua. Então, hoje, crime contra a vida é crime hediondo. Não tô enxergando absolutamente nada. Mostra, pode trazer. Mostra aqui que eu vou ver aqui. Ah, tá. Fala do médico. Exatamente, Danilo. Boa, boa, garoto. Muito obrigado. Ele tá dormindo no sofá e tá ligado no programa. Muito obrigado, meu amigo. Doutor Danilo, o que ele trouxe aqui, gente... Assina até ele arrumou o microfone. Aqui é o filme oficina do demônio. O que ele trouxe é um exemplo fantástico. E eu vou ficar até sério pra falar porque é uma coisa muito triste. Vocês todos acompanharam agora o caso daquela mãe que tava tendo filho no hospital e foi estuprada por um médico. Um anestesista. Médico não. Nós vimos as imagens. É, uma atrocidade. Não vamos nominar, não. Uma atrocidade. Todo mundo viu isso. Todo mundo ficou indignado. Pois é. Esse cidadão pode sair pela porta da frente. Porque hoje, na legislação brasileira, olha que absurdo. Onde é que tá 513 deputados federais e mais 81 senadores que não tão mudando essa legislação? Não se pode usar as filmagens que foram feitas. Isso. Só se pode usar pra benefício do réu. Só pode usar pra benefício do réu. Como estão sendo usadas e não é pro benefício do desgraçado, pode ser que ele saia pela porta da frente. Isso tem que ser mudado já, imediatamente. Eu não tô vendo ninguém pegar isso. Apesar de toda essa comoção... Eu vou respirar porque ia sair um palavrão aqui. Eu não tô vendo nenhum filho da mãe pegando esse projeto com um regime de urgência urgentíssima, que é um regime de tramitação da Câmara dos Deputados, pra aprovar essa mudança. Pra que esse vagabundo fique preso o resto da vida de preferência. Com indignação. Você entende? É surreal. Tem muita coisa pra fazer pra melhorar a segurança pública e é lá em Brasília. A gente precisa reformular o Código Penal brasileiro. Não tem jeito. Tem que sentar com gente que entende e reformular o Código Penal. Tem que reformular tudo. Por exemplo, Ricardo, se você não apena o furto, a receptação, vamos lá. Nós temos a Santa Efigênia, que é um dos lugares que mais receptam... É, isso aí. Material de computador, enfim, material eletroeletrônico. Você tem desmanche. E aí? Quer dizer, você pega o cara montado num carro desmanchando. Ah, meu, cesta básica. Não. De jeito nenhum. Ele tá fomentando essa indústria. Exatamente. Então tá tudo errado, gente. Tudo errado e muito complicado. Mas e a vontade de mudar isso? Tipificar a receptação. Pois é, Ricardo. E dá uma pena alta. Pena? Tem que apenar alta. É bandido. É filho da puta. Já tem crime de receptação? Opa, doutor. Vem cá, fala aí, doutor. Não, 180. Tem que aumentar a pena. Ah, você sabe qual é agora? Ridículo. A pena é ridículo. Ó, independente da pena, depois de um cesto cumprido, porta da frente. Um cesto. Outra coisa. Isso aí tá no meu site, inclusive, pra quem quiser ver. Aumentar essa pena. A vontade não veio pra ajudar o preso. Ela veio pra... O cara vai preso... Quatro anos? Tá. Pouquíssimo. Ridículo. Quanto dá isso aí? É, sursica. Acabou. Seis meses? Seis meses. É. Vai dar, meu... Vai dar meia dúzia de meses aí, gente. É surreal isso aqui no Brasil. Só pra você entender, que a gente talvez esteja linguando um linguajar muito técnico, depois de cumprir um cesto da pena... Oito meses, exatamente. Pode progredir de regime. Ele pode sair pela porta da frente. Então, Ricardo, mas é que tá um cara desse, ele vai furtar fio. Só que ele derruba... A gente teve um serviço no DEIC, no interior de São Paulo, com uma quadrilha. Por que que os juízes ficaram mordidos? Porque eles começaram a furtar fios às cidades. E o receptador, que era um... Não tem problema falar. A gente fez uma filmagem de um cara que era um... O investigador, ele tava aprendendo a pilotar avião. Ele pegou o avião e filmou o sítio do dono. O dono filmou o sítio. Tinha um gigante que ele queimava os fios pra pegar o cobre. Fizemos um serviço bacana. Bom, resumidamente. Esses caras acabaram com a luz de vários fóruns. Acabaram com a luz de hospital. Acabaram com a luz da porra toda. Aí a água bateu na bunda. O cara, como... Você deixou meu fórum 10 dias sem luz. Como que você deixou meu fórum... Ué, a água bateu lá com a bunda? E na nossa, não vale? Meu, esses caras foram pra Brasília. Meu, todo mundo foi apenado absurdamente. Como a lei, assim, o deixa fazer. Não coube recurso, mas não aconteceu nada. Eles ficaram presos. Quer dizer, por que isso? Por que a caneta tem que ser pesada? Só quando vem pro Haroldo, pro Ricardo, pra Cida? Não tem que ser pesada pra todo mundo. Não é, Ricardo? A lei é igual pra todos. Deveria ser. Pois, deveria ser, entendeu? Enfim, tem muita coisa. Olha o que o Carlos Carrasco fala aqui. A lei 6368 de 76 é isso aí. Lei de entorpecentes puniu o traficante da mesma forma que o usuário. A lei atual vigente, não. O usuário é coitadinho. É isso aí, doente. Doente. Boa, Carlos. Acho que é o artigo 28, se eu não me engano. Existiria traficante sem usuário? Não. Aí a Shirley fala... Como assim, meu Deus? Que horror. Tirar a vida não é crime. Não é que não é crime. A época que o Ricardo falou... Em 92, não era crime hediondo. Era crime por violenta emoção. Doc Street matou a namorada. Ai, por violenta emoção, eu matei minha namorada. Como assim? Homicídio. Homicídio. Tirou a vida de uma pessoa, de uma mulher. Hoje em dia é feminicídio, tudo isso. Mas a época não era. A época não era. E houve uma mobilização imensa dessa mãe pra que transformasse isso. E não valeria pra o caso da filha dela, tá? Porque ali não retroage. Foi pra futuros, né? Foi pra futuros. Tem um ex-tunque e ex-nunque. Além de um retroage pra favorecer... Era retroage pra favorecer o réu. O cara pegou o pintinho dele, estuprou uma mulher, um médico, que gastou de a família foi embora do prédio com vergonha, o pai e a mãe. Ele estuprou uma mulher. Ele é médico anestesista. Os colegas filmaram. Não pode ser usado como prova. É surreal. Desculpa, gente. É só nesse Brasil. Quem permitiu essa lei aí? Quem é a autora escolher de lei? Que lei? Que a câmera filmar só pode ser usada a favor do... Não, eu não sei o que é. Tá aí? O que que é? É. É uma lei que foi aprovada... Não, foi aprovada pouco, é. Não, ok. Procuraremos no Google. Não, Chile, eu tô tranquilo aqui, revolta, sabe por quê? Não, é revolta muito. É revolta, Chile. Revolta, revolta, revolta. Porque assim, meu, né, hoje a Cida recebeu um vídeo de uma mulher que pegou o marido traindo, que ela cortou o bingolau fora e ficou na internet como uma louca. Ah, meu marido, eu te amo. Agora você tá descansando. Cortou tudo. Cortou tudo. Tudo. Desde os bebololó, até lá com a estrovara. Aí ficou, é verdade, é uma matcha. Aí ficou, é. Aí ficou assim, como que era o nome do cara? Sei lá. Sei lá. Ô, Nicolau, eu te amo. Eu te amo, olha. Agora tá tudo bem. Você tá dormindo e descansando. Você tá descansando e eu vou botar no formol isso daqui. Gente. Na internet. Cara.